Já peço a suspensão antes de ir por presença? Suspenda a reunião por dois minutos para o ajuste aqui com a assessoria. Regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a ser aprovada e solicitando sua subscrição. Finalidade da reunião, que seja discutida e apreciada as matérias constantes na pauta para receber votações e proposições da comissão, e na primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Designo a relatoria de matéria de discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário ao projeto de lei 754-2015, em primeiro turno, que dispõe sobre a otorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e das outras providências. Deputado Antônio Carlos Alantes, discussão e votação do pareceres sobre as emendas apresentadas em plenário. E a presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. Parecer sobre as emendas de número 1 a 3 apresentadas em plenário ao projeto de lei 754-2015, a Comissão de Minas e Energia. Relatório. De autoria do deputado Antônio Carlos Alantes, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a otorga coletiva dos direitos de uso de recursos hídricos e das outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça em Minas e Energia, de fiscalização financeira e orçamentária. Preliminarmente, a matéria foi apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Essa comissão, em sua análise no meio, opinou pela aprovação da matéria de forma do substitutivo número 2, que apresentou, por fim, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou pela aprovação da proposta no formato substitutivo número 3, que apresentou. Devido à semelhança do objetivo, foi anexada a proposição nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei nº 1872, barra 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marri, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Raul Belém, que dispõe sobre a otorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos, que institui a política estadual de agricultura e irrigada sustentável de Minas Gerais e da outras providências. Na fase de excursão, o projeto, em primeiro turno, foram apresentados nos plenários as emendas de nº 1 a 3, de autoriza o deputado doutor Jean Freire, as quais vê a esta comissão para receber o parecer nos artigos 188 do parágrafo 2º do Regimento Interno. A conclusão do parecer que, em face ao exposto, opinamos pela rejeição das emendas de nº 1 a 3 apresentadas em plenário no primeiro turno e o projeto de lei nº 754, barra 2015. Em discussão e votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem, fica aprovado, então, o parecer sobre as emendas de nº 1 a 3 apresentadas em plenários do projeto 754, barra 2015, do qual eu faço a mesma relatoria e assino por ela. Segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 5.504, barra 2023, em turno único. Requer que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que seja concluída a subestação de energia localizada no município de Pequeri e para que os representantes dos poderes legislativos executivos do município, que serão atendidos pela subestação, que sejam atualizados constantemente quanto aos prazos de entrega da obra. Comissão de Assuntos Municipais e Regionais. Em votação desse requerimento de 5.403, barra 2023, os deputados que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado o requerimento 5.403. Tem mais algum recebimento na pauta? Já pode ir para o finalmente, não é? E, antes mesmo de encerramento dos nossos trabalhos, deputado ou deputado, quer fazer uso da palavra? Não havendo quem queira se manifestar, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Um ótimo dia a todos.